Eu quero trazer imagens da estrada lá da Tatajuba, Elton, já tá pronto aí? Vamos trazer imagens do povoado Tatajuba? É bom ressaltar o seguinte, chuva demais, amigo. Muita água! E não tem estrada de terra que aguente. Mas algumas mereciam ter passado por um processo de raspagem melhor, pra que não ficasse nessa situação a estrada aí, ó. Isso aí é da Tatajuba. Até aí dá pra passar tranquilamente, mas tem alguns pontos que, meu Deus do céu, só na causa. Olha como é que ficou esse ponto aí, ó. Então você que tá indo pra aquela região, tome cuidado. A estrada tá lisa demais, escorregadia. É bom a gente falar assim, porque o pessoal fica falando, né? Escorregadia demais. Muitos obstáculos pra você chegar até lá, questão de buracos, lama. Então tem que tomar todos os cuidados. Isso aí é pra região ali da Tatajuba, né? Os moradores chegaram a cobrar isso aí no verão, pra pudesse fazer um trabalho de raspagem melhor, porque no inverno eles sabiam que poderiam ficar assim, nessa situação aí, né? Poderia estar numa situaçãozinha melhor, mas não houve a raspagem como deveria acontecer, e aí ficou nessas condições aí. Tem outras imagens aí, Elton? Outras imagens? Olha as informações. A imagem que você está vendo é do povoado Tatajuba, aquela região inteira lá, todo mundo ligado no Coruatá, na TV. Muito obrigado pela audiência, e nós estamos aqui. O nosso WhatsApp é o 984-38251. 984-38251. Esse é o contato aí do nosso Coruatá, na TV. O nosso site é o contato aí do nosso Coruatá, na TV.